De volta ao vivo com o nosso quadro Saúde da Mulher e a gente já tem ligação, tá doutora? Vamos lá. Vamos lá. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? Mari. Oi Mari, você fala de onde? É, velha. Da velha aqui de Blumenau, sua dúvida é qual, Mari? Primeiramente, queria desejar um feliz aniversário aí pro doutor, né? Obrigado, Mari. E dizer que uma outra vez que ele deu uma explicação a respeito da minha pergunta, eu tentei fazer a ligação e não consegui. E hoje, sim. Ah, que bom, conseguiu, deu certo. Pra ele, né? Então, eu tenho um quadro de quedas, né, de cabelo. Mas o meu quadro, assim, ele já virou uma alopécia, certo? Certo. E, primeiramente, eu tive um médico, o doutor me encaminhou, falou que era caso de depressão, desgaste físico. Depois, eu fui até uma dermatologista, fiz uso de medicamento, não pra tomar, ela me receitou o epilexio, mas um shampoo que é o cetoconazanol, né? Mas Mari, qual a ligação que você acha que possa ter com a parte da saúde da mulher, ginecológica? Como assim? A sua pergunta seria alopécia e... Relacionada à saúde da mulher. O que a senhora acha que pode ter alguma... Só pra gente poder sintetizar. ...relação com a parte ginecológica? Eu acredito que não, mas eu acho que depressivo mesmo, né? Certo. E a pergunta seria... Na questão dermatológica, né? No caso do couro cabeludo. Então, tá. Então, Marcelo, eu vou aproveitar a pergunta da Mari e dizer que em algumas situações em que a mulher está fazendo, às vezes, quimioterapia, radioterapia, por um câncer de mama, por um câncer uterino ou de ovário, poderá ocorrer alopécia, a queda do cabelo, alopécia calvícica, né? É, generalizando. E a pergunta da Mari é assim, talvez a Mari tentou, ela foi um dermatologista. Mari, um dermatologista vai resolver o seu caso, realmente é um caso que tem que ser avaliado. Mas não existe nada assim dentro da ginecologia e obstetrícia, a não ser a amamentação, que quando a mulher amamenta, requer muitas vitaminas. Então, ela tem uma queda de cabelo, que não é o caso da Mari, muito acentuada, mas porque perde muitas vitaminas e sais minerais. Então, Mari, tente ver junto ao seu dermatologista qual a causa dessa alopécia. Falou? Obrigado de coração, o bairro da velha, a Mari, que já tentou outras vezes, e pelo parabéns. Obrigado, tá, Mari? Perfeito. Vamos lá, enquete agora. A Marlida Silva tem uma dúvida. Vamos lá, rodou. A minha dúvida é assim, se na menstruação é normal ter inchaço, uma Mari, se futuramente vai ter problema isso. É porque eu tenho uma amiga que na TPM, ela tem muitos sintomas, assim, de vomitação, queria saber se também é normal, sim. Porque o médico disse pra ela que seria normal, mas eu tenho dúvida sobre isso, se é normal ou não. É Mari também, né? É 100% normal, Mari. De 10 a 7 dias que antecede a menstruação, a mulher retém de 1 litro a 1,5 litro de líquidos. Então, esse desconforto, essa sensibilidade, ela aumenta. O problema é, quando passa a menstruação e a mama continua doendo, aí você tem que procurar o seu médico pra ver o que que tá acontecendo. Mas, a partir do momento que a menstruação desce, a mama desincha e o desconforto, ele é eliminado. Então, é normal, sim. Perfeito. Vamos rodar mais uma enquete, a Natalina Batista tem uma dúvida. Vamos lá, rodou. Eu gostaria de perguntar pro doutor se é normal uma mulher, aos 33 anos de idade, passar 2 anos sem menstruar. Aí, no caso, obrigado, Brusque, não é questão de normal. Tem que saber em que situação ela está. O mais comum, com 33 anos, a 2 anos sem menstruar, é uma situação chamada síndrome de ovário micropolicístico. Pode ser este o diagnóstico. Essa senhora vai ter que passar pelo médico dela pra poder avaliar. Mas, não é o habitual. A questão normal é muito relativa. Não é frequente mulheres, com 33 anos, pararem o fluxo menstrual, a não ser que estejam tomando anticoncepcional contínuo, amamentando. Mas, fora isso, não é habitual. E tem uma situação em ginecologia, que é síndrome de ovários policísticos, que pode fazer com que a mulher fique anos sem menstruar, desde que não procure ajuda médica. Tá. O lance de tomar, doutor, o anticoncepcional, por muito tempo... Contínuo. Não sendo contínuo, emendar cartelas, isso pode? Pode. Não tem problema nenhum. Porque o anticoncepcional tem uma durabilidade de 24 horas. Então, o maior medo das mulheres são, assim, culturalmente falando, que o sangue vá pra cabeça, que ela vá ficar infértil. As mulheres acham que tem que menstruar, há necessidade de menstruar sempre todo mês? Essa é uma dúvida frequente das mulheres. Vamos esclarecer. Se a paciente chega no consultório e diz assim, eu menstruo três dias, não tenho cólica, passo bem, não tenho TPM, é uma TPM tolerável. Tá tudo certo. Essa mulher deve menstruar. É saudável que menstruem. Agora, se a mulher chega e diz assim, eu tenho TPM, eu não me reconheço, eu não produzo no meu trabalho, cai a minha produtividade, eu tô tendo problemas afetivos, profissionais, enfim. A vida da mulher tá do avesso e é bem no período pré-menstrual. Esse caso, essa mulher tá sofrendo e quem tá próximo a ela também tem indicação pra fazer contínuo. Mas se não incomoda, ela pode menstruar, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que a mulher tenha desconforto, o ideal é fazer contínuo. E cada comprimido dura 24 horas, Susan. Então, a partir do momento que a mulher para, ela fica de igual pra igual com outras mulheres em questão de fertilidade. O útero volta a menstruar, ela não tem alguma sequela decorrente do fato de tomar contínuo. Eu não quero fazer apologia que deve tomar contínuo ou fazer a parada. Depende de cada paciente e da situação que ela se encontra. Se tiver efeitos colaterais, minha sugestão, para as minhas pacientes, tomem contínuo. Não tem problemas, menstrua todo mês, não tem problema nenhum. Ótimo, perfeito, respondido. Doutor Belarmino, muito obrigada pela participação. Mais uma vez, parabéns aí. Curta o seu dia ao máximo, o dia é seu. Obrigado, é nosso, é nosso, é nosso. Aproveite. Obrigado a galera toda aí, sem exceção. Parabéns, parabéns pelo aniversário merecido. Uma pessoa mais do que especial, todo mundo adora muito. Eu desejo aqui os meus parabéns e parabéns de toda a equipe que todo mundo gosta muito de ser. Susana, vou direcionar você, mas assim, a minha ligação com a RIC, com a equipe é muito forte e no sentido de que agrega muito, me faz muito bem estar aqui com vocês.